Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença. No vídeo de hoje, eu vou fazer junto com vocês essas peças, que são feitas de tábuas de pinos, aquelas tábuas de mesa posta. Vamos lá então, para esse projeto eu vou estar usando essa casinha de pinos aqui. Eu já comprei ela nesse formato de casinha e vou pintar ela com aqua betume. Vou diluir ele num pouco de água para ele ficar um pouco mais claro. Essa tábua de pinos aqui, ela é aquelas tábuas de mesa posta, que tem vários formatinhos. Então, eu já comprei ela nesse formato aqui pela internet, é super baratinha. Quem quiser comprar também, é só falar comigo lá pelo direct do Instagram, que eu passo o link da loja. Não só dela, mas de todos os produtos que eu usei aqui, eu compro pela internet, aí eu passo o link para vocês, se vocês quiserem. Aqui é só terminar a pintura e eu já volto com vocês com o próximo passo. Bom, pessoal, no projeto da casinha, ela já tá seca. Eu colei esse pedaço de ripa aqui, acabei não gravando, mas é um pedaço de madeira, um pedaço de ripa que vocês tiverem aí. Essa daqui tá até com um furinho aqui, que eu já tinha usado em outro projeto, só para manter a casinha de pé, ó. Qualquer pedacinho de madeira que vocês tiverem aí, é só colar com cola de madeira, que fica super firme. Eu vou colar essas portinhas e janelinhas aqui, vou pintar e depois vou colar junto com vocês. Essas portinhas e janelinhas aqui, a gente encontra para vender em casas que vendem MDF, é super baratinha. Mas, por acaso, se vocês não quiserem comprar ou não encontrarem, vocês podem usar palitinhas de sorvete para fazer as janelinhas e as portinhas também, que ficam super bonitinhas. Enquanto as janelinhas e a portinha secam, eu vou para o próximo passo. Eu tenho essas flores artificiais aqui e eu vou colar aqui com cola quente, não tem segredo nenhum. São florzinhas simples que sobraram de um outro projeto. E eu vou fazer a colagem aqui. As janelinhas já secaram e eu peguei esse pedacinho de renda que eu tinha aqui em casa, de um caminho de mesa que estava rasgado, cortei um pedacinho aqui e vou colocar na portinha, na janelinha, para servir de cortininha. Bom, depois que seca, fica assim, parecendo uma cortininha mesmo. Aí, eu colo com a cola quente aqui, deixo bem alinhadinho. Eu acabei tampando esse buraquinho em formato de coração, porque eu queria duas janelinhas, né? Mas, se vocês quiserem só uma janelinha e quiser manter o coraçãozinho, pode ser também. É porque eu achei que ficou mais bonitinho com duas janelinhas, então, eu coloquei uma lá em cima. Também colei na janelinha algumas florzinhas artificiais, mas é opcional, vai do gosto de cada um. Como eu gosto de bastante flores, então, eu acabei colocando, mas fica a critério de cada pessoa. Bom, a primeira parte é essa. Quem quiser só fazer essa parte aqui, já fica super bonitinha também, porque a casinha tem um apoio, então, dá para colocar em qualquer lugar. No mesmo projeto também, eu vou estar utilizando esse coraçãozinho menor aqui, de pinos. Eu vou deixar as medidas certinhas na descrição do vídeo. Vou pintar com aqua betume e depois eu volto com vocês, com as pecinhas já finalizadas, para poder montar o projeto. Aqui, o coração já está seco e eu peguei um stencil. Vou colocar a palavrinha aqui, esperança. No caso aqui, eu usei a tinta PVA branca, apliquei com uma esponjinha aqui. Depois, é só esperar secar. Aí, depois, eu peguei novamente algumas folhas artificiais e flores que eu tinha aqui e coloquei aqui para decorar. Bom, e ficou assim o coraçãozinho. Aqui, eu fiz dois furinhos para passar o fio de juta, para poder pendurar. E na casinha, embaixo aqui, eu também fiz um furinho para colocar esse ganchinho aqui. No próximo projeto, eu usei também uma tábua de coração e usei esse esporta guardanapo, que também tem o formatinho de coração. Tem ele vazado e tem ele todo inteirinho assim. Eu optei por usar esse daqui e colei com cola de madeira, para formar tipo um banquinho ou uma tábua com pezinho, que dá para usar para colocar diversas coisas em cima. E ficou assim, depois de seca. Ficou bem firme, bem colado, porque a cola de madeira é bem forte, suporta bem. E agora, eu vou pintar com betume e água também. Dilua ele num pouco de água, para ficar um tom mais clarinho também, igual eu fiz com a casinha. E o resultado foi esse. Agora, esperar secar. Bom, depois que seca, ela fica assim. Um pouco mais clara. É um tom que eu gosto muito, por isso que eu diluo o betume em água. Mas, se vocês quiserem mais escuro, é só não fazer a diluição. Usar ele puro, que aí fica um tom de madeira bem mais escuro. Ou, se não quiser passar nada, pode deixar natural, na cor de pinos mesmo. Aqui, eu apliquei um estêncil também, com tinta branca. Agora, com a mesma tinta branca, eu fui fazendo bolinhas, para fazer tipo umas florzinhas bem simplesinhas mesmo. As florzinhas que até criança sabe fazer. Mas, eu gosto bastante de fazer elas. Aí, primeiro eu faço as bolinhas brancas, e depois eu coloco corante na mesma tinta. Faço um tomzinho amarelo, e venho fazendo horas cinco pontinhos, horas seis pontinhos, em volta dessa bolinha branca. Eu fiz também esse outro modelinho aqui, com coração maior, e com pezinhos de madeira. Coloquei estêncil também. E ele ficou assim. E aqui está o resultado final da nossa casinha. Eu dei uma lixada ali em cima, só para dar uma aparência envelhecida. Coloquei um passarinho pequeno aqui, um mini passarinho, né? No coração. Que eu achei que ficou muito fofinho, muito bonitinho. E os dois banquinhos estão aqui também, né? Pode ser banquinho, pode ser usado como suporte para vaso. Aqui eu vou usar como suporte para vaso, né? Como vocês podem ver. Mas também dá para usar na mesa, para colocar panela, pratos, algumas coisas assim. Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Para quem chegou até aqui no canal e não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.